Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e estejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal galera E hoje vamos ter aqui a função do Mario galera, só que no The Fang ou Mapa dos Cogumelos E seremos o Mario galera, é isso E o que o Mario faz galera? O Mario ele usa os dutos Pra vencer ele tem que dutar 40 vezes, só que eu vou ter um cooldown de 5 segundos galera Então vamos nessa, chamei o pessoal do meu Discord pra jogar Inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição, então entre aí que você é totalmente bem-vindo Já deixa o like, vocês sabem que o like ajuda demais com o crescimento do canal E tamo junto, vamos aos 40k, simbora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas Como Netflix, Discord, Spotify, etc Então cara, não perde tempo, você tá procurando um gift cards A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço sem problema algum Acessa lá E é isso, simbora pro vídeo Simbora galera, começando aqui a primeira partida Seremos o Mario galera, e simbora mano Temos 3 impostores entre nós hein E talvez um palhaço também né galera Talvez não, sempre tem um palhaço né Pude pra drenta, pude pra fora Oxi Tá, já vou dutar né galera, tem que dutar 30 vezes na verdade Eu falei 40, mas é 30 E o Kudai é de 5 mano Será que tá balanceado galera? Eu espero que sim né Eu espero que não suspeitem cara Vou dutar mais uma vez galera, só pra... Só pra né, pronto Agora eu vou embora daqui Porque senão mano Reportaram, olha, acho que tá balanceado galera Reportou, o João reportou o Cris Onde? Ih, K2 Rosa Ué, saindo do corpo Pode votar Pera aí, gente O que é o Rosa? Deixa eu perguntar aqui Porque o K... Porque o João falou do K2 E ele reportou Eu esperei acabar a camuflagem Mas porque o João Quer acusar o K2 Sendo que o K2 reportou E o Branco não reportou Ah mano, tá estranho isso aí né galera O Branco não reportou e falou que é o Rosa Ah, entendi Ah, entendi Então botei no Rosa Porque ele pode ter ido atrás né galera Ele saiu de perto do corpo Por isso que o Branco não reportou Aí o João Como ele chegou depois Ele joga o K2 em cima Então botei no Gatinho Eu espero que seja Ah... Eu quero tirar os impostores Que aí vai encurtar Encurtar a partida não né Vai prolongar a partida Eu vou ter mais tempo pra dutar E eu já vou dutar de novo Aqui ó Vai liberar daqui ó Duta aqui ó Pronto Só botar no reator galera Ixi, olha o Nightmare aí hein Vou até dutar aqui pra ficar longe dele Olha lá, olha lá Olha o pessoal Mano, eu vou dutar Calma aí De novo Mano, o jogo O vídeo vai ser inteiro Só duto galera Só duto Bora 5 segundos mano Beleza Eu acho que tá balanceado galera Ih Vocês querem Vocês querem mesmo tirar do Rosa? Eu tiraria velho Eu tô seguindo um branco Não tô fazendo nada Não matei Se liga na história Ih, lá vem, lá vem Senta que lá vem história Camufou todos e um camuflado matou Segui quando os camufaram o Rosa Eu confio mano Volta no Rosa gente Foi pego E fazer o que? Não vamos dar chance A chance de ser metamorfo é zero Porque depois da camuflagem Não dá pra metamorfar Não tem Rosa A não ser que é a mancha do palhaço né Mas e aí? Aí ó, caçador aí ó GG Caçador de recompensas Olha os caras safados mano Aí a justiça finalmente Mas mano, ó GG galera Prolongou a partida Mano, eu vou ganhar esse aqui Vou dutar de novo né Não sou bobo nem nada Ih Só que tem que tomar cuidado Se eu morrer né galera É, tem a chance de eu morrer Putz grila Putz grila hein galera Tem que tomar cuidado Pra não suspeitarem também Sem querer Então é Tomar cuidado O máximo cuidado possível Eu também quero pegar Os impostores no flagra galera Por isso que eu tô Dando aqui as voltas no mapa Só pra ver Reportaram Caraca Mamma mia hein Ó, dois copos já Mamma mia Vamos mandar aqui um Mamma mia Que, 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 que Oi, onde, onde? Eu falei isso galera Só pra dar um easter egg Da minha função Eu sou biólogo e vê a seta Quantas setas K2 Pior que tem um tempo né galera O tempo mínimo e o tempo máximo Das setas do biólogo Uma só Pior que tem Olha Teve dois corpos Mas Eu não vou Desconfiar de você Porque tem Tempo mínimo Ele falou da celebridade né galera Então Laranja Laranja Vou escrever galera Eu acho que tem chance de eu ganhar Já tô quase na metade É muita É muito duto né galera Simbora galera Simbora Ninguém foi ajetado Votação pulada Já vou dutar aqui Que é o duto mais próximo Nossa Botaram aqui Mano Pior que isso aqui é mais rápido né Pra sair do duto Se liga Olha lá Viu É mais rápido Você sai do duto mais rápido Vou ficar só aqui galera Até arrumarem as comas Bora meu caranganjinho Bora 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 ficar dutando Arrumaram galera Então agora eu não sei se eu saio mais rápido do duto Vou ficar pensando no F Deixa eu ver Ah saiu sim Vou ficar dando a volta no mapa galera Apesar que isso aqui é mais rápido né E Nightmare É Nightmare Olha ele aqui Oi beleza Beleza Vou dutar aqui ó Reportaram K2 reportou Ixi mano Que susto Rage Não sou tão feio assim não Pode ir laranja Iiiii Matou também a frente Voltei laranja Porque o K2 falou da celebridade Então voltei no Skip Arm Ele matou e saiu correndo Iiiii Expose de laranja inteirinho Pô que xerife lixo né Que mata e sai do corpo E ainda arrisca a vida Xerife ruim Vamos ver se é xerife mesmo Xerife impostor galera Igual meu vídeo Bora galera É ele mesmo mano Olha lá Olha o xerife Mano Como assim Olha lá Um impostor galera Não Não Era impostor galera Era impostor Mano nunca vi xerife cara Mas também né Se ele tivesse reportado E falado que era xerife Talvez iam acreditar Mas eu acho que ele só fez isso Pra se camuflar né galera Só que aí o outro impostor Ia saber que o impostor morreu né Ia saber que ia ter xerife Galera Falta 7 mano Falta 7 6 O Mario vai ganhar Deixa eu sair daqui Porque o vermelho usa duto Ih Mano Vamos skip Não é o K2 O K2 só se confundiu Porque tipo assim Xerife que mata E sai do corpo É óbvio que Que a gente ia pensar Que era impostor A gente não tem culpa Perceptor Eu sou Eu sou inteligente né Diferente de vocês Que são burros Querendo tirar o biólogo Que falou da celebridade Vão falando mais Tem bilhares de possibilidades Será que sou amante Será que sou cúmplice Aham Vou skip galera GG Convenci os garotos galera E ó que eles foram burros A gente tá botando o K2 né Porque o K2 foi da celebridade Só os tripulantes sabem Que a celebridade morre E é isso né cara Falta 5 galera Acabou Sou o melhor desse jogo O Mario Ganhou no novo mapa Do cogumelo galera A não ser que aperte um botão né Aí ainda ruim Falta 2 galera GG Sabotaram não vou arrumar Não vou arrumar no No meus últimos dois dutos Aqui ó Mano Eu queria achar alguém Pra dutar na frente É galera Acabou O Mario venceu galera Saiu Ah não Ah não Não Haha Mano GG galera O Mario venceu Vamos pra próxima galera Cê é louco Sim bora galera Segunda partida aqui Começando E dessa vez galera Não seremos o Mario Por que Regi? Porque a gente vai lutar Contra o Mario Mas como Regi? Eu vou virar o mestre das bombas Galera Que eu coloco bombas no duto Então o Mario vai ficar Ó Quem vai dutar aqui na minha frente? Olha lá E é o Mano É o Caio Será? Ele poderia ter saído do duto na hora Né galera Mas Não vou colocar a duta ainda Ó Bomba ainda Reportaram Porque vai que né Ó O Caio A nem me reportou Eita Já Nossa Olha lá Ele acusou Ele acusou O Risa Quem é Risa aqui gente? Mano Será que ele acusou certo? Mano Tô viajando Self né Eu acho que não foi selfie Rosa Tia xerife Por que que ele seria xerife Tentando arriscar Em alguém aleatório Só pra Só pela pessoa tá andando Só me acusam Mano Eu andei Gente Eu votei no rosa Mas Ah eu sou xerife Mano Votei no gatinho Cara Por que que você vai matar alguém Cara Eu não entendo xerifes da geração de hoje em dia Galera Eles tão querendo Eles tão querendo muito ser imposto Né Mata Olha lá Xerife mesmo né galera Xerife aí ó Xerife bão Xerife do bão Vamos ver se alguém vai dutar galera Olha lá O Dragon Lee duta Não Ou o Branco vai dutar Deixa eu vejo uma testa aqui Só pra não nos confiarem E pronto Esse Branco tá querendo me matar hein galera Certeza O Espírito Preto tá saindo daqui Ó Fizeram Beleza Olha lá galera O Vid Claro usa muito duto né Então Vamos tomar cuidado Ah galera Minhas bombas eu tenho que fazer task né Então Ó 4 ou 9 Ixi Tá achando que o Vid Claro Ele é o Mário galera Onde Pensei que tinha morrido Sabia que era o Rosa Então Caio ADM Ele usa duto Mas Ele Não é impostor Então Eu acho galera Que o Caio Mestre das bombas Como assim Mestre das bombas Ué como assim Como que sabe No Mestre das bombas Dragon Link pergunta se tem rage Não vi quem era Perguntando o que Perguntando o que É uma função Tem Mestre das bombas Falar aqui Tem Mestre das bombas Quem é o Mestre das bombas Não sabe Cara galera Vou tentar matar o Vid Claro né galera Que ele é Mano Pra mim ele é o Mário Só que aí eu teria que seguir ele Pra saber onde é que ele vai dutar né galera Eu tenho 5 plantações de bombas ali Então eu posso dutar Mano Então já vou dutar mano Só que eu quero saber Da onde que ele vai né Tá Ele foi pra baixo Galera Tem um duto ali embaixo Mas meu cudão aqui Triste Olha ele dutou Não sei Ah mano ele dutou sim galera Olha lá Que safado cara Que safado Vai duta aí É ele Mano Corre Corre galera Ele explodiu Explodiu Ele é o Mário galera Ele é o Mário Tenho certeza Mataram mano Self isso aí né Mano Que rápido Que rápido Self isso aí né Mano ele era o Mário Tenho certeza galera K2 morreu Mano o corpo estava na fogueira Ué K2 acabou de descer com alguém K2 morreu do nada Onde vocês estavam Onde vocês estavam Eu voto no K2 Mas o K2 está morto Não é possível Não é possível Vocês são burros Querendo votar em morto mano Não é possível Votei no Dragon Lee Não sei se é palhaço Acho que é burrice mesmo galera Burrice pura Será que era ele? Ah biólogo Biólogo querendo votar em morto Né galera Aí mano Vai ajudar bastante Bom que já expulsou aí Um impostor Tipulante né mano Porque não é possível Ai galera Vamos plantar as bombas mano Porque o Mário já foi embora Tenho certeza que aquele é o Mário Pronto Plantei a bomba ali em cima Vou plantar aqui Ah tem binóculos Deixa eu usar Ó O branco está ali Vamos ver galera Vamos ver Calma aí que eu vou Estou querendo plantar galera É um amarelo Calma Cadê? É o amarelo galera É o amarelo É o amarelo É o amarelo Pode votar no hack O João viu mesmo Amarelo é hino Hino por quê? Fez scan Scan Ah Que scan? Scan nesse mapa Mano é muito burro Ai mano Bota no hack Muito burro cara Bota hack galera Ou são amantes Ou são parceiros impostores Eu estava na selva Não confio Botei hack Pior que parecia muito metamorfo né gente Ah mano Pior que Ai mano Será que era impostor mesmo galera? Mano Eu espero que seja impostor galera Era galera GG Nossa mano GG demais GG galera Ganhamos cara Mano O hack era impostor Jim Zero também era impostor Só que caiu? Ele foi abatido O xerife matou ele Ah E o Mario galera Cadê o Mario? Aqui ó Cai o ADM Mario amante Mano Ele era amante com K2 Cara Meu Deus mano E o Skip Arm Era palhaço mano Nossa Olha que cara Cara bobão Enfim galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreve para mais vídeos Espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Age E falou Tchau 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 Tchau